Dia 18 de abril, comemoramos o dia nacional do livro infantil. Esta data foi escolhida para celebrar a literatura infantil nacional, porque nesse dia, em 1882, nascia o escritor Monteiro Lobato. Portanto, é uma data que celebra a literatura e homenageia esse grande escritor. Autor não só de textos para crianças, mas para todas as idades. Pensando nisso, o Trilha da Leitura comemora o dia L, dia da leitura municipal, junto com as comemorações do dia nacional do livro. É um momento especial para que você possa ler muitos livros. Então, no blog do Trilha da Leitura, você vai encontrar livros separados por segmento. Educação infantil. Anos iniciais do ensino fundamental. Anos finais do ensino fundamental. EJA, educação de jovens e adultos. Educadores. Tem livro para todo mundo! Então, boa leitura para todos e todas!